Olá bonitas, tudo bem? O vídeo de hoje é de comprinhas, já vou avisando que tem pouca coisa mas é porque se eu deixasse pra gravar mais pra frente e ia com muitas coisas velhas, digamos que aí ia ter passado um tempo bom, vocês iriam pensar nossa, mas isso eu já vi há muito tempo, vou estar mostrando de comprinhas agora? Então hoje eu resolvi separar pra gravar as comprinhas algumas eu fiz na praia, na viagem que eu fiz aí no feriado então é isso, vou mostrar pra vocês primeiramente uma comprinha que é mais um investimento pro blog todo o dinheiro que eu tô recebendo no blog, no canal, eu tô tentando investir ao máximo pra isso mesmo então eu acabei comprando uma Gopobre, que é essa camerazinha aqui na Yvesit ela é assim ó, bem pequena gente, olha, ela cabe na fauna da minha mão, ela é muito pequena e a telinha atrás dela é assim ó, menorzinha sabe? ela eu comprei pra gravar vlogs, porque meu celular tá muito ruim, ele descarrega assim 5, 5 segundos ele tá descarregando e como eu sei que vocês adoram vlogs, eu acabei optando por fazer esse investimento que eu acho que vai ser bom pra mim, e como ela chegou antes da viagem eu acabei filmando, fazendo um mini vlog pra vocês com ela eu particularmente gostei bastante da imagem, porque o preço dela foi muito em conta bem barato, já vou contar pra vocês e veio ela assim, pequenininha eu comprei na Submarine veio um bastão, né, um bastãozinho ele abre mais, mas eu não vou abrir tudo veio também alguns, algumas coisinhas assim ó pra você colocar em bicicleta, sabe, colocar em capacete, essas coisas veio o cabo, né, o cabinho só não veio o cartãozinho de memória, mas como eu já tinha aqui e veio essa capinha aqui ó, que é pra você usar quando estiver no mar, né, dentro da água então eu usei bastante lá na praia essa daqui até mesmo pra não entrar areia, né, ela protege bem e coloco o bastãozinho aqui embaixo e dá pra fazer umas filmagens bem legais então eu paguei R$189,00, um preço muito camarada ao meu ver porque essa câmera, ela faz assim, filmagens incríveis dá pra você usar sempre, dá pra você levar no bolso porque ela é bem pequena, então ela é prática e é isso, eu acho que foi um investimento bom bem, continuando com as minhas comprinhas eu também, acho que eu nunca mostrei, eu não sei comprinhas de esmalte eu cheguei a uma fase assim tava diminuindo comprar os esmaltes porque eu tava recebendo muitos na Gumball sabe, quando eu tava fazendo parceria com eles eu sempre recebi esmaltes e acabei optando por não comprar porque seria assim, um dinheiro jogado fora porque eu tô cheia de esmaltes aqui só que tem dois que eu não vivo sem porque eu adoro fazer francesinha, né é a clássica francesinha então eu acabei comprando esse bianco puríssimo aqui da Risqué, ó bianco puríssimo e o renda também da Risqué pra fazer a francesinha como a carne é fraca, eu acabei comprando um vermelho também que é dos 7 vermelhos da Risqué que esse que é o Pura Luxúria acredito que muita gente conheça eu já usei todos esses aqui inclusive, esse vermelho eu usei pra praia eu também comprei essa canequinha aqui que eu cheguei a postar até na foto da página eu coloquei de perfil ela tá escrito Lays Fonseca com um negocinho do Youtube, né eu achei linda é uma amiga de um amigo meu que personaliza canecas eles são de Betim e como eu moro um pouquinho distante meu amigo que trouxe para mim, ó só que eu que comprei então eu paguei 20 reais sem frete, né porque ele que trouxe para mim se vocês quiserem conhecer saber um pouco mais sobre o trabalho dela e quem é de Betim ou por aqui mesmo é só deixar um comentário aí abaixo, tá bom? agora uma comprinha que eu tava louca, 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 louca tipo assim, sério muito, muito tempo que eu queria eu sempre procurava, eu não achava eu só achava na internet só que na internet tá até um preço legal só que o frete que encarece tudo então eu pensava em comprar eu desistia aí eu pensava de novo desistia de novo porque o frete ele tava muito caro e acabou que, né como eu viajei pra praia tem umas feirinhas lá e eu fui procurar então na primeira que eu entrei eu não achei porque o normal meu é entrar em todas as lojas também não encontrar só que aí eu entrei na outra feirinha porque lá tem duas, né e acabei achando e era o último, gente olha que sorte a minha então é um cordão um cordãozinho ele é de câmera ó uma câmera com uma pedrinha, né um estrazinho aí no meio e ele me saiu por 14 reais o cordão com o pigente 14 reais e eu acho que foi super válido porque é lindo, gente lindo, hein minha cara, né minha cara tudo que tem câmera é minha cara também na feirinha, gente eu comprei essa como eu vou falar essa plaquinha não sei é de MDF ó, tá escrito love ela tá crua assim mas eu vou pintar se vocês quiserem que eu grave um vídeo assim de decoração pra quarto vou colocar de como eu vou pintar ela no vídeo se vocês quiserem e o melhor eu paguei somente 8 reais nessa plaquinha 8 reais vocês tem noção disso 8 reais é muito barato muito barato eu fiquei até assustada eu fiquei, o que? 8 reais só? eu vou levar vou levar ah, gente agora fugindo um pouco das comprinhas pra quem não sabe o meu aniversário é dia 26 de maio tá um pouquinho longe ainda né falta menos de um mês mas tá um pouquinho longe só que eu já ganhei presente sim, eu já ganhei presente eu vou mostrar pra vocês porque que eu quero mostrar pra vocês agora e não fazer não mostrar no vídeo juntos que sei lá presentes que eu vou ganhar é porque a minha tia me deu um pano pra fazer uma roupa então eu posso fazer um vestido eu posso fazer sei lá uma saia eu ainda não sei o que eu vou fazer eu até separei algumas imagens ali no computador de coisas que eu gostei achei legal e o que que eu quero fazer se der tempo quando eu for gravar o vídeo de presentinhas de aniversário aí eu mostro pra vocês como ficou não sei se vai ficar pronto até lá porque tá faltando menos de um mês eu não sei se eu vou conseguir né fazer uma costureira me entregar até essa dar então eu vou mostrar pra vocês eu achei muito lindo ela veio nesse embrulhinho aqui de oncinha olha que lindo até o embrulho eu não vou jogar fora porque é lindo aí o pano ele é assim ó vermelhão e como eu sou branquinha destaca bastante sabe eu tava querendo fazer um conjuntinho ainda não sei vamos ver o que que vai dar né aí eu mostro pra vocês ó ele é tipo tem uns desenhos tipo de renda ó super lindo e eu adoro vermelho gente eu não uso tanto eu tenho um vestido que eu ganhei no Amigo Ocult de blogueiras que a gente fez que eu acabei que eu nem mostrei pra vocês né eu usei ele na virada do ano eu mostrei pra vocês na virada do ano eu usei ele e esse aqui eu ainda não sei o que eu fazer então esse aqui eu ganhei da minha tia tá obrigada tia hum e também agora vamos voltar pras comprinhas vocês vão me xingar mas eu vou explicar a história primeiro eu comprei essa calça aqui ó essa calça deixa eu ver que marca aqui é raça eleita ó ela é assim e eu tava louca com uma calça que tivesse esses rasgadinhos assim e ela é muito limpa muito limpa ela é alta ó super altona ó dá duas mãos minhas aqui ela é bem alta e eu paguei gente acho que foi uns 180 reais muito caro sim eu sei muito caro tem gente que não dá esse dinheirão pra uma calça mas eu vou explicar pra vocês eu peguei umas 10 calças pra experimentar e nenhuma ficou boa nenhuma ficou boa ou ficava muito apertada ou ficava larga demais teve uma que ficou tão bonita em cima mas chegou na perna e ficou assim ó um bala e eu eu tava adorando ela porque a cor dela era tipo um bordô sabe então eu fiquei assim desesperada porque eu tava precisando limpar calça eu tô sem calça pra vocês terem ideia tem calça minha ali de quando eu fazia ensino médio 3 anos atrás e não serve não serve mais em mim ou tá muito larga tá muito apertada cada uma tem um defeito assim então eu acabei comprando essa porque eu achei ela quando eu fui devolver as outras né gente eu fui editar o vídeo reparei que tava faltando uma parte não faltando é porque deu um probleminha um erro ali eu não entendi o que que aconteceu que o final do vídeo não foi então falta mostrar duas comprinhas a primeira é essa daqui ó que é um casaquinho branco ó ele é assim tem uns botões dourados aí tem essa ó o paninho dele é tipo eu não sei o nome desse pano mas é como se tivesse uns quadradinhos e ele fica lindo no corpo eu tava louca pra um casaquinho assim branco e nesse aqui eu paguei apenas 60 reais eu achei bem barato porque eu tava olhando e achava de cento e poucos então já não dava pra mim agora eu vou mostrar pra vocês uma das compras assim que eu mais gostei porque eu tava querendo muito que é uma bota alta como vocês podem ver ó ela fica bem autona eu já postei foto de look com ela no blog ó ela é bem grande e tem umas franjinhas aqui atrás ó super linda eu escolhi um marrom eu queria na verdade preta só que quando eu coloquei o marrom no pé confesso que eu gostei mais e ela tem só um saltinho assim ó quadrado então não incomoda dá pra andar pra ficar numa festa assim um tempão super de boa e o melhor ela pode usar assim também ó com esse negocinho pra baixo então dá pra usar assim ou então mais comprida né fica linda gente um charme e eu paguei 190 algo assim eu achei um preço bacana porque gente eu tinha achado bota até de 600 reais e eu falei tipo assim né nunca que eu vou dar 600 reais numa bota e era o que eu tava querendo mesmo então é isso espero que vocês tenham gostado me conta aqui qual foi a comprida que você mais gostou e qual você usaria tá bom eu vou ficando por aqui um beijo até o próximo vídeo tchau